Adigu Oga Oga 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 Adigu Oga 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 Adigu Oga Oga Adigu Oga Oga Adigu Oga Oga Adigu Oga Oga E não dá com joão, não dá com uma baluta E não não vê vió fala, e eu gogo, a pouco é o gaú, o gaú no mundo E não não vê vió fala, e eu gogo, a pouco é o gaú no mundo É você e não lorga 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não! Se é! Não te ouvir! Devido comigo, eu vou te ouvir! Eu vou te ouvir!! Vão me ouvir! Vão me ouvir, não dá pra te ouvir! Não sou meu! Não, pessoal! Não! Vá me derrubar! Ah! Não me parce que ele é uma coisa! Vá me derrubar! Vá mim essa! Eu não sou a pessoas bem pra cá! Ei, ei! Sim. Olha, você está me arrumando aqui? Você está obscurando aqui. Olha, eu sinto aqui. E aí você está me arrumando aqui. Eu não sei se arrumando aqui, você vai aqui dentro. Ok,шейouze. Eu tenho quase 3 mil reais. Não tenho quase 3 mil reais, você vai supor aqui. Eu não me supor. Você está me frustrando aqui, senhor Jovem. você está me assustando aqui. Eu não entendi. Meu Deus, eu vou te dar certo. Quem é que você quer dizer? Quem é que você quer dizer? Quem é que você quer dizer, onde você quer dizer? Você não vai. Olha aí você. Se você quer dizer, você gostou de você. Não... Uh... Oh... hello? É aqui, meus filhos? A gente só te perguntou, por exemplo, o CBO de hoje! Que se chama de loucura? Ei, eu te chamo de loucura! Não, eu te chamo de loucura e te chamo de loucura! Não, não, não! Não, não! Se você diz, eu vou te chamar de loucura! Não, eu sei! Você está fazendo o loucura e a loucura de mim? É isso aí... Por que? Ah não tá... Meu公, e pois tem nosso pai new eigene 如果 temos isso E aí O que você está comendo? O que você está comendo? Souza! Desculpe-me! Desculpe-me! Beleza! É a senhora! Desculpe-te-te! Deixa aí. Não, 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 não. Där não! Franca, não! Não, não! Cala! Cala! Falei! Falei! Falei, ont! Isso aqui é o destino! Falei! Falei! Falei o destino! Pfarce! Olha! Ah, 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 ah! Vou botar o ar som. Oh, não pede! Oh, não pede! Ahem. Negó aí o que você falou? A narrava-se. É a narrava-se. Bê! Ela me pede hoje em casa. Ela me pede hoje em casa. Ela me pede hoje em casa. Liberia para receber o dinheiro em casa. Você tem um dinheiro no dinheiro no dinheiro. Ele não tem dinheiro em casa. Para ficarmos na vida em casa. Estássemos. 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 Então eles não podem estar todos juntos. Eles não sabem o mundo. Ah! Mas tem só que falarmos aí. A gente só vai, mas Senhor. Estássemos. A gente não sabe viver sem. Estássemos. Ah! Que showed? Que showed! Meusia, leur deleite aqui. É tristeza. Vocês estão indo na minha mão? É muito bom. Eu iria pegar д Eu vou te sair de baixo. Tia que te brincar. Eu vou te ver com a gente que queria todo mundo. Um tanto. É uma vez como me ajoute. Você ouviu todo que eu estou me ouvindo? Eu sou que eu posso fazer uma casa. Não sei lá. Mami, eu não sei se eu aqui do trabalho. Ah! Então todo mundo é vindo. Então eu vou pensar em que vamos fazer a casa. Quando eu tô na casa, meus amigos, vão se jours que a uma casa nesse mês. Olá, olhe. Eu sou a vindo 17 anos. Olhe, olhe- scholarly. Olhe, olhe o 7 anos. Olhe o 7 anos. Olhe o resto do que você está aqui! Olha. Olha. olá 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 olé 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 meu meu gelo meu irmão Photoshop a mão te, não sei lá, é muita coisa o alô é pular o alô vamos a dizer ccho aqui ou aqui o alô queitä Vou apoiar, ver porque aqui é assim seu jovem. Vou apoiar. Ah ah! Como você? Sim, como você? Como você vai? Como você vai? Como você vai me ver? Como você vai me ver? Como você vai a visto? Como você vai. Como você vai! Você está aqui com um homem que diz queira. o que é para o cara? o que é que estávido? queita! O que está a dizer? 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 E aí ela está perguntando! Eu sou um derrubado! Queida, queida, queida! Queida, queida! Queida, queida, queida! O que está na minha guerra é? Eu mesmo que, na minha guerra é... O que é que é? O que você fez, você fez o seminário? Você fez isso mais você fez uma rarada? O que você fez isso? O que você fez? O que você fez isso? Você fez isso, o que é? On o que é? Para você que o cara foi a seu nome? Tem que terossa, eu vou ver o que vou! A sua boca está? Isso eu vou fingir. Você sabe que tem que se queira! Você tem que morir! E aí eu vou falar um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Ele está certo! Eu sei que esse é o que é creamer. Você vai se mostrar? Você vai te dizer, um monte de coisa que vai me dar para mim. Você vai me dar aqui um carne que me dá. Te dar a fazer isso aqui no palco. Oda, não dá um contato? Quem é hoje? Quem é? Meu nome desse Jari é��io. Que é o Jari? Ah, não é o senhor? Officer!!!! Olha, o senhor? Mas agora, você vai se derrubar a uma espé Smaller? Ah está, torturoso! O senhor disse que ele não fazia quanto a pessoa? Ele disse que ele fazia o senhor. Ah, o senhor? Oda! O senhor está aqui? Fiu. O que é que imaginou? Oficial! 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 Oficial. Ele diz que eu não fande e dizer que ele vai parir ou não numa emigração para ela. E aí, vamos fazer isso. Não, não não... Como ele diz? Você disse que ele está na casa? Sim, mas... Não, aqui é. Você não pensa, mas... Cando aqui, e nem vamos fazer de novo tudo? Ah, também essa música. Sim? Vamos lá para frente. Ok. Vamos lá para frente, dica. É o mais é. Ah! Vamos lá para ver aqui. Vamos lá para ver aqui. Vamos lá para ver aqui. Ah, eu quero ver aqui. Vamos lá. Vamos lá pra ver aqui. Vamos lá para ver aqui. Ah! Vamos lá pra ver aqui. Você vai subir. É isso aí. Ele disse que ele era o sangue, que é o risco significa barulho de cima E sim use legalêuticas Es Bea, é e ele fala da performance Faz a vontade do que possa passar Beigos é aisseu Still good Você entende Agora ele tem aqui Você não quer quer dizer que ele não quer dizer que ele não quer dizer que ele! Isso é só pra ver onde ele a desjeitado ele não tem que irá, ele não quer dizer que ele não quer dizer que ele não quer dizer que ele não quer dizer... Ele não quer dizer que ele quer dizeri que ele quer dizer verdadeiro... Quem é assim? Você vai direi que ele não quer dizer assim! Esta série de pessoas queiram? Le Junior-Fisher está a entregue-se aqui e ter uma pessoa de vez em vez que ele para ele. Quem é isso? Ah ah look! Ah 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 ho? Encufer consexo put this 기 seule me faze et me lere látex Però essa aqui E' mon recipe No regu! C dongio Bom! Bem o que eu vou agora aqui Mas ela vai lá E irmão diz Meus para cuidar de nouveau céus. Eu não enfin acho que nunca사�shi. Sa немного prop stages de atendida. Pensei nessa pergunta, Whoever pergunta a você for their seu 401 01131 ok? Tá bom! Olha... Gualdia toucha large. Es Üb Katie存身, 我知道 vocês não foram te ver com que vocês sãoHappy Fairmax. Se você tiver knownório a reuniões do seu Royalagnolou aqui. Então vamos lá em uma casa e vamos lá. Não dá para que Jesus tenha... Estre os adreses? São eles? Não dá para vir à Saoça. As aeusSofté aqui. Em uma cidade essa lá em Wanderthouse. Pois é! Você não vai lá? Ele não vai fazer tudo sobre isso, não dá pra dizer. Ele tem uma tramação. Se então! Se a perguntar, deve estar lá em La Sincos, ou estará em uma trama na Fície, vem lá. E a me trabajo. Ele me explica, Você falou que era com todo o que era em Pesquandade? Você fala de casa. Você falou dessa? Ela ia por R$100,000. Ah, o cara. Aquele fiato de R$100,000? Você não. Não é um milho, mas como um homem que você quer ser İ estes. Ele é um monteigado. Ele é um monteigado. Ele tem que iria em um cheveux. Ah! Ele não se espere bem? Você está na casa. Em casa! Ele está a meした? Se você está na casa da R$100,000. Então, você quer dizer, no óleo tinha. Sabeza, já não sei o que não. Só se apareceu em se livrarem. Ah, não sei. Olha, não sei. Olha, olha! Olha. Olha, olha, olha. É isso mesmo! Você parece que você não vai achar. Eu não quero quebrar nada. Ah, eu não vou tocar isso aqui em casa. Ele só não pôs agora. Tá muito bem vendo? Ele só ficou igualmente. Isso mesmo, ele foi colocado. Não, não é o carro. Não, não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Você vai lá. Você vai lá. Estakrita é a a sessão de lotir as coisas são mais eu te recorrer n'ai jamais. Sei que é isso? Écite-me, não é tente mais não é isso à te garantir. Não é que não é a gente a moedinho. Tenta que se das. Vou te ver. esi, samos. Você não vai para o que? Esse é cara? Ela é o uniforme. Quem é? Não tem a paciência. Quem vê isso? Isso não tem a falha. Eu sou a um choqueira. Você não vai para o que? Quem é? Ela faz uma vida. Então, não me dá. Não, não me dá para. Não, não me dá para. Nomem, parede. Não, não, não. Ele não me esqueça de deixar. Ou não pode deixar para lheirar. Beleza, não me esqueça de deixar. Então, não me esqueça. Fique-se. Não, não. Não estamos à me dizer que não é que eu estou a chocheco ou não estou a mair. Como a gente a me esclatado. Não, sim. Não, não é que eu estou a chocheco ou não estou? um 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 eu Por uma desgracia à esta profissão. E você sabe que não é o primeiro? Desculpe, senhor. Não tem nada com o dinheiro. Não tem nada com a gente que se fala, não tem nada com isso. Não tem nada com os seus coisos. Não tem nada com o crime. Não tem nada com os seus coisos. Não tem nada com os seus coisos. Desculpe, senhor. Desculpe. Não tem nada com isso. o Estou no coletivo Jamey ah hey eu tenho fome Eu tenho fome Eu tenho uma informação Eu tenho fez de final com a tChipe Ah Eu tenho um problema Estão me at chocolatão Eu tenho um problema Eu tenho um problema Eu tenho meu dinheiro Eu tenho uma coleta Eu tenho um problema Eu acho que ele não estava. Mas esta na parte bastante e infunda! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah? Can you see my light? Ah, Sorry, aeco eu m'efforce. Ah, não vou procurar o que é isso. Um, um, ah, ah! Ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah! Mas a problema? Quem não sabe? Todo mundo está! Ou fazer coladio? Você vai lá e o coladio? Vai lá! Não, mas não a mais tira se dar pra falar. Eu não me pergunto eu não vou falar. Porque nessa coisa que eu mandio... Você o sabe? Ou você não sabe? Ou você faz o sorriso? Ou você não sabe? Boa pela minha fila. O que você está aqui? Ah! Você tem que me dizer? É. Olha essa! O que você está aqui? Fale essa! Ok, não problema, não tem problema! Eu não estou aqui! Não, não, não! Eu não estou aqui! Ei, ei. Que hora você está? Ei, eu não estou aqui. Você está aqui. Você está aqui e. Você está aqui, você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Isso aqui. Eza, não sei. Sono aведou quando derrubou. É se tuo e boa aí gente. Você não vai me Because of this? Ela vai para mim, handsome! Isso vai pra mim. Você vai me contar过 que não você your desjeitado a trans... Você vai contar sobre a pessoa? Quem seja você? Eu vou contar outra vez. Dura, esperei se você não quer dar um pouco aqui. Dura o que? Não quer dar um pouco aqui. E virTY lembrando para você mou que fica aqui. Você tem que comprar a gosto aqui de frente, Sim, se vê, se vê que não tivesse essa de falar, ele olha para a causa disso e isto? O meu dinheiro, ok? Ah, Sim. Essa é a pergunta de você foi muito... Eu vou, é isso? O meu dinheiro é minha mãe. Meu amigo é meu amigo? Meu amigo é que é isso. Isso é meu dinheiro? Mas de novo, você está na minha via a terceira local para a terceira local? Ora. E você está aqui no ideal? Você está aqui? Não. Não, estou aqui a qualquer coisa. O que ele trove é isso? Sergentes! E aí, vamos! Eu. Eu sou menina E. Eu sou menina. Eu sou menina! Eu sou menina! Eu sou menina! Eu disse que ele falava. Você diz que ele falava. Eu disse que ele não perca ele. Eu sou menina, que eu vou alcançar. Você pode ser menina e dirá muitas vezes. Eu sou menina? E o que é que você está com a gente? Você vai ficar com floras com você? É, eu estou com a gente que está com a gente. E esse aqui eu vou ficar com a gente. Quando eu estou aqui, eu estou aqui. Eu vou ficar aqui. Da lá lá lá. A Bilo ouro. É o segundo ponto. Sim, o segundo ponto é o que você está com a gente. Você está com a gente que está com a gente, você está com a gente que está com você? Eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou. Não é? Sim, eu não estou aqui! Eu vou falar disso, porque mano não está é prazer! Isso significa que isso é tudo! Salute! Eu quero ver... Meus estão aqui! Você não é mesmo que você se odeira? Ah, eu vou falar isso. Éh, você está? Você tem um diabólico que você está fora de sua vida. Você está na sua vida. Você está na sua vida e você está fora de sua vida. No, no, no... Você está fora de sua vida! Que você acabe! Que você acabe! Ah! Eu vou ter alguma coisa aqui, que você acabe! O que você acha? Eu vou buscar. Como você acabe! Agora você acabe. Não estava acabe! Eu não sei o que estava? Porque você acabe o governo dele não estava a tentar ele? Ah! laat-me com a África. Queria-de-me com a África? Não! Eu acompanho aqui. África? É!!! Aqui, bem! Aqui! Aqui estou trabalhando com você! Aqui estou a gente com a questão de violência. Não a questão de violência porque você acabe a violência do fora? Ah! A questão de violência do que você acabe! Aqui é o que? Caralho está! Toquese! Ano? Oda! 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 Jace! Jace! Yunda! Oda! Adelata-buja! Ao subir! A sube, a sube! Oficial! 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 Ele está lá, velho! Onde? Certo! Eu vou fazer você e ela. Onde está? Você quer você? Você está lá no meu nome! Ah! Vê a minha filha foi a luta. É. Quando você quer ver se a sua filha? Você quer ver se eu. Você quer ver se eu? Você quer ver se eu. Mas você quer ver se eu. Ah! Eu quero ver se eu não, não me lembro. Eu não quero ver se eu não. Vamos lá por aqui. Ah! Eu não quero ver se eu não. Não. Você tem uma polícia que o senhor Martinique pode me explicar. Eu acho que é uma coisa melhor. Eu não quero ver se ela. e assim?bano pelo menos a um homem pra falar algo é assim que a uma Porque ele não tem o trabalho, mas você não tem isso. Ele não tem a chance de me dizer, quando a gente me chamou de drogas, a gente que me chamou de drogas. O que você faz isso? Como você faz isso? Você faz isso, você não tem três, mas você tem mais uma coisa e se faz isso. Quando você faz isso, você faz isso. Você faz isso. Eu não sou. Oh, Pciaomi. Eu sou eu, Roche Wale. Você está fazendo isso. Não, não, eu não sou. Você está fazendo isso. Eu acho que estou fazendo isso. Pô, eu vou fazer isso. Tem que fazer isso. Porque é isso aí tchau gente. Mas eu conto esse tipo. Como mandando a péssamos. Eu acredito que eu sou das prejuízas. Eu sou uma das mentiras que eu frio. Eu sou eu de mim. A vontade do vídeo. Na minha mão, meu amigo. Isso é doido o tempo da vida. Você é bem, isso que você quer fazer aqui, só que você quer fazer aqui. Eu não acho que você não tem que pagar sobre isso. Essa prova era o dinheiro que você quer. Eu não sei, mas que você já quer outros dias. Você quer que eu não atender, você quer que você esteja aqui. Você quer que você esteja aqui. Não, eu não sei. Eu não sei, aqui tem experiência de um dinheiro que eu estou falando. Você não sabe como isso, você vai fazer o dinheiro. Eu não sei, aqui está ninguém. E assim, ele disse que o Senhor Jesus entendia que o Senhor Jesus entendia que ele tinha de ser todo o homem Isso disse que o Senhor Jesus entendia que o Senhor Jesus era um muito cara Ele disse que ele disse que o Senhor Jesus não disse que o Senhor Jesus deixou. você vê como ele disse, a gente indica não está em baseada de uma cidade, eu digo que o Patrick disse que o Patrick disse que o Patrick disse que ele já disse, ele disse que... ele disse que o Patrick disse que em gente não tinha ericotas famílias, ele pensava que ele saibia e já fez isso, ele disse que ele saia por uma pessoa aqui e eu mesmo, ele disse que ele se sentia e ela testava. e sim,a hora de me chamar e ela chamava para quando estava a decimais. em Jair aí, que ele já saia e a certeza como ele disse. Me lembram, eu acho que passes e nagyon médicidade. Agora eu estamos dizendo para affirachos das 2 milãos. Eu vou deixar de cash com a carreira. Deixa eu só falar com o que estou meio aqui. Deixa eu falar eâuo... Quando agora soube... smashing awaldade para a equipe da uma pequena ocas, se faz agarrão iruk eine comica dessa vaga mais giltando para a gente. Ah! Spurremos tudo isso no jogo mesmo. Tudo bem não nos parece, ons falamos mesmo. Então sim, o que o bom que a gente diz眼 Porque outros ou quase nuestros rapazes E eu penso no teu discurso Tec a Cabeça,shirts e drelar Telefone This time they do em casa The job got us Dei in to the house Dei out for no Dio in-tealar Dei out for no rum Essa é, essa é É a 어떡 cousins Deixa-liz America Quando eu escrevi Aqui nos det ends On Telefone Eu sou parapetese Como um homem Como28 Me abicle Atras Que eu sou Eu não saio aqui , sei que ele vai trabalhando muito bem Ou é claro que ele disse que ele disse que ela overall E aí eu falo que ele covid veel a mor Então o Senhor pro. Ele disse que ele não sabia! Mas sendo lutados pelo του biguistas ele disse que ele debia Ele disse poderia revisar a pesquisita Ele disse que o Resultador era desolado Ele sobre isso e o avião é presente mas o dos campos do desconhecido Tudo bem porütico Eu sou sempre capaz de lidar nessa consciência Sim! O que é? Com certeza que a gente vai para Péłdo 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 Péłdo. Éd sancto! Entendi! O que élob o Tioba? O que élob o Male? Élob o Tioba do Jogalera. Élob. Élob o Tioba. Élob o Tioba do Jogalera. Élob o Tioba. Élob o Tioba. Élob o Tioba. Élob. Élob o Tioba. No tosimo. A Aleme mo. Élob o Tioba. Élob o Tioba. Élob o Tioba. O que você vai fazer? Você vai fazer o que você vai fazer? Não! Vamos aqui! O que é você? O senhor? O senhor? O senhor, eu sou um filho de vocês? O senhor? Não falá de trabalho de trabalho, é que é para a cidade? É, eu. Você já está trabalhando, olha! Você já está trabalhando? Eu sou o senhor! O senhor! O senhor, você já queira! Ô senhor! Está falando do mundo? O senhor o senhor já sabe o senhor! O senhor morrer em casa do mundo! Seia no göz do mundo! Agora eu vou gastar os meus carros. Com licença! Ei! Foi porque eu tenho que bater. Eu pego o libo muito. Então eu leve este com o jelis aqui. Você vai pegar um pouco aqui. Você vai comer a fome. Você vai ficar feliz. Você vai ficar feliz. Eu vou! Por quê? Eu vou fazer uma colaboração, assim, eu vou falar. Eu vou lá, eu vou falar com o homem. Eu vou falar com o homem, como ele, vamos ver. Eu vou falar com o homem, como ele vai. Por que você vai? Ele vai virar a dor. Ele está aqui. Ele vai para o trabalho. Ele vai para o trabalho. Ele vai te fazer isso, então... Por quê? Ele vai falar com ele. Ele vai virar aqui. Ele vai virar aqui. Ele vai virar! Ele vai virar aqui. os g Uberlândia tira isso quando não lideu, information dele ele ficou Davila se te sharing und 真的 ele ganha ele mandou ele morante você não vai meu quadro de Deus o cara é boa O senhor é o dia? Mas o dia? O dia? Ah O dia, ele também? Ah O dia? O dia? Ah Quem mora ele? A mãe disse? Ah 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 Sobre o baleo, ele deve falar que seja. Quem é o baleo? Quem é o baleo? A baleo? Quem é, como a baleo? Como você? Como você se vê? Como você vê, um baleo é? Ah, não sei! Quem é? Como você vai? Como você vê? Como você vê? Ele vai lá. Outra coisa. Existe que ele vai dar uma abração Ele vai dar uma mulher só que ele vai dar um afinal Ele vai dar uma coisa para poderá 100 anos Ele vai dar um alômo de um alômo Hoje ele vai dar um alômo de um alômo Ele vai dar um alômo de uma forma de melhorar Então eu vou dar um alômo de uma pessoa 107? Ele vai dar uma olhada É porque isso? Como é? Ate a AMA Você vem aqui Você vai dar um alômo de uma pessoa Você quer me fazer? Você quer me fazer? Eu sei que você quer me fazer. Eu não estou pedindo. Eu quero te fazer uma coisa aqui. Quem eu quero te fazer? Eu quero te fazer uma coisa aqui. Você vai me fazer uma coisa aqui. Eu fruto aqui. Eu quero te fazer uma coisa aqui. Você vendeu? Vai lá. Vai lá lá. Viu? O que que vai? Ok, ok? Bom. Bom, bom. Você é um tremendo. Você é um tremendo. Aí você diz, o que é que é um blush? Meu Deus, meu Deus. Eu vou tentar isso. Deixa eu tentar! Deixa eu tentar com a pena, mas eu vou deixar a pena. É assim, mas eu vou deixar a pena. Isso, meu amor. Seja a pena. Eu vou deixar a pena. Você vai me fazer com a pena que eu vou deixar a pena. Salve! Papo! Papo! Se você está aqui, meu Deus! Se você está aqui! Você está aqui! Meu Deus! Se você for somewhere! Se você for somewhere! O que você está aqui? Você está aqui! ok e me join a me presente cofo atio quer lini lini a gravou f1 e me ou na cd da simila Tchau,tchau,tchau. Tadê, Tadê. Dê o rei bo. Dê o rei bo. Dê o rei bo. Hãi! Cêre, meu chêre. Eles me dizem. Car, como dites? Vamos dizer, como iremos sim. É o rei! E nume o rito que? . . . . . Então, você não fornece? Ok? Ok? A lei não soporta. Essa é a dorébo, números. Nós estamos fazendo algo forte, nós estamos estresando muito. Então eu quero dizer a dorébo? Eu vou fazer o voto, eu vou fazer o voto 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 Ok, ok O que é isso? Seus biram. Opa, para... Ei, você diz, você está aqui? Obrigado quando você vai falar! Eu vou te dizer. Sim. Mãe? Mãe? Mãe! 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 Mãe? Yes! Sim. Mãe! Ei! Ei! Mas é isso aí! Ei! 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 Você vai ficar falando? Lácho e o Lága em vetenda. Seus coisas falarem. Você não vai falar com isso para a Nigéria. Mas somos de Nigerias. Aqui tá. Nós estamos comendo tudo. O que é isso? Polícia! Quem é que você quer dizer? Polícia! Ok, o que você quer dizer? Quem? Eu já vou vir aqui. Tá? Foi isso! Vinhas? brémias? Você tem um המ 형tivo aqui. Quem tu orienta a te conceptualizar? Sim,울i eu para car particularly. Não sei o que você está. Podemos ter que ficar ou ficar com as luzes. Talvez você que possa ser a luzes. Você pode achar outras coisas. Pudê-se você não consta. Pudê-se você não pode deixar aqui. Você pode deixar aqui em casa? Você consegue ficar aqui em casa? Isso? Sim, olha, pampo gado. Olha! Aerial, olha. Música O Yardam, O Yardam Oh, já não vou te ver Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ele está pronta! Ele está pronta para você! Você vai lá? Você vai lá? Você vai lá? Você vai lá? Como você vai lá? BTPO, não vai de office de você, papá. Você vai lá? Eu não estou aqui. Eu vou lá! Você vai lá? Quem é que vai lá? Você vai lá? Você vai lá? Ei! Você vai lá? Não vai lá? Ei! Ahn, no cujo paparra saiba? Chama você, a fez isso? Só fornei! Isso? É que é isso? Pode ser o homem ou só se diz com ele? É só que você faz isso? Você vai te fazer um pouco melhor agora? Eu nunca fico dele! Você vai te fazer isso? Você vai te avalar e você arrumou minha cabeça! Você vai te fazer isso? Eu, por ter que fazer isso? Eu também a acessar e eu cortei os braços de mal. Você vai te fazer isso? Você vai te fazer isso? Ahn! Aqui você vai te fazer o que? Ahn! Estes no cujo de vacas? Cortado! Cortado por quê? Subi입ou Subi ин darkness Subi! 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 Subi running! Subi orb buop Subi友, acerti de Deus Subi liberta me Subiід ao i ourohi Subi ab gallông Subi abente Subi abente Subi abente Subi abente Subi an seniors Você está referindo sempre! Você está referindo sempre! Você está referindo sempre! Eu vou ver o seu negócio! Você está referindo sempre! Você está referindo sempre! Eu vou ver! Ei, não parei! Você speaking de Deus. Ação está! Eu não estou volando para as beadas! Não, para não sair! Não, para não ir. Não ir para para! Pai, Ibi. Que ela gosta de cá. Parcelan ou 6 anos. Parcelan ou 7 anos. Disse por rosto, então o sacou na moça de música? Quero chamar eu de dinheiro boba de 77, avós... Não posso juros de boba, ha mundo no。」 Por que? Vamos lá com que eu fuma de fuego. Como que? Não, não, não Calma! 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 Beja onde às vezes o fim de vir, e aí é o compartilharia não, Tccaura de que à disse de ouve imitate lorado... Que faz acontecer algo? Bom, quando voltas tens no tricot conservadores, Dimitri que tjas a dizer assim. Porra a dizer que você me sabe o quê? E virou o tricote é que a gente sabe como ele tem sizi ser implacatemal. Eu sei que como é que você fez. He? Quem tá julgando por todas elas? Eles se Getting o美國 do Congresso que diz! O convívio! Se bullkar Sarahson foi darum cords até agora! Vou fazer isso em bardziej transmissão! Não nat bowl! Todos as fontes em живos disastrosos! Vez! Não, você continua falando em 2,5 vezes... Mas muita gente! Por um bem difícil de... Pessoal emerson comênciacussão... Nós vamos fazer isso! Nós temos assim, COES sendes ou coisas delas! In� all os sorrinhos! Se ele tiverem o pano das cenas ou não? Eu preciso daquela. Já mig quyentar... O que é que? O que é que? Quando você estiver, eu não deixei diga-lo. Eu não deixei. Se não, clovez-se. Aqui eu douата. Eu deixei os bairros. Que você for? Vem quer a ver se isso aqui? Não, eu não. Você já vende ao meu bar. Vamos lá, seu raro! Vem quer que você possa me fazer. Eu não vou fazer isso antes de restar o trabalho. Mora, eu não faço isso. Fale a futeça na descrição, você vai darocketa? Não, eu vou fazer isso aqui. Eu estava aqui. Eu fui no Japão. Até a futeça que você vai fazer isso aqui mesmo. Olha só que do quê? Là você Bush? ião esquece eu o brilho dele. Ah! Vi o Rocha do lugar de dest inflation! Por isso? Vamos pensar que você piorou! Hum? 2 3 7 7 9 10 10 11 12 12 12 13 13 14 O meu Deus te sobrou? Por quê? Eu te sobrou? Quando daqui os morridos, você entra na boca alone? Eu tenho um bom. Eu não sei a pessoa que você repõe. E aí, eu tenho um bom. Eu não sei. Com licença com você, a fértil os cais. Você não tem nada, não sei! Você sabe que vocês são fatos ao longo da vida? Porque eles trabalham zanqueciados. Porque a gente não sabe o que são eles Ele tem que sermos Tem que sermos Eles sextos Vem ser. Não é bom? Vem se garantir, você é filho de minha mãe? Ah... Vamos lá, gente, que é ele? Ah... Ele vai morrer. Por isso que você למעvez para ele? Ele morrer... Por isso que Ele morreria do meu dia Jesus Você, ele morreria do meu dia Jesus Não sabe? Vamos ao nosso dia Porque ele morreria do meu dia Mas ele... Ele morreria do meu dia Mas nós morreria do meu dia Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Oti! Oti! Chega, chega! Chega! Hei! Kilo! Kilo! No, 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 no! Nilo, Nilo, Nilo! Bi! tuصbo os jumentos não acroyam aquele Rockland não sei lá como aquilo é bom ele estava sempre dá, Ländern por que isso está velho? eles estavam amando, não disse generates então, vamos apertar a sutiã para queima mas dia lhe vai venda você, eu vou falar Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Você mesmo? Eu, nos cor, nos cor... Vai viremos ali! Olha! Pelo mais... Eu... Tu eis... Ele me mata o bêlo a lálê. Eu vou teทำ a bêlo a lálê! Você pode pegar-se a bêlo lálê! Ah, eu te douloure! Não! Não!! Eu tô com muito calor! Eu tô com medo de falar disso! É isso aí! Eu tô com medo de falar disso! Você não tem ame, não? Ah... Ah! Eu tô com medo! A anderen com sujeção! Eu tô com medo! A 등ou! Eu tô com um buru lálê! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Eu estou acima, que você está trabalhando assim, ele estáobiçando bem. Você está animando neste livro? Ele tem que Kubo On DitemBan de Telegram. Ele está funcionando. Ele está funcionando incomoda. Eu estou corrien welcomed OlhaBatimo... Ele está funcionando. Você está morrendo lá, Vamos Fice. Olha. Você está morrendo? É optimize você! It Jordבת. E, eu double confondeceu em Sabrina! Depois disso aí! Ei fui! O senhor B advantage tem ruído? está muito bom Olá! Eu volumo, você vai, seu, meu amor. Eu não gosto de não sentir hum. Vamos, vamos ver o seu mundo. Vamos lá! Vamos ver se eu não vou. Eu vou fazer isso em que sou eu. Então, fomos em que eu vou... Eu vou fazer isso em que eu não estou me cair em que eu vou pegar uma tira. Eu não estou me cair em que eu não tenho. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. O que está acontecendo, é a tua família? Você precisa de uma vida que está linda. Você pode acessar. Você está vendo? Não é coberto que você está com a? Não tenho a vergonha de mim, não tenho tudo de novo. Não, não tenho! Planece. Você não lembra. Você está com ela. A gente não é da minha casa. Mais caralho. Ele também está com a família. Eu posso dar uma. Você está com uma mãe de um homem discovered. Então eu descensation com o povo que me ensinou ósos em um projectivo Que nosso povo escreveu assim por isso Por mais, por aí tempo eu acho que era novo Não estava mais... Não há você? Não há você, mas vai dormir com a Tito Ceja! Você tem que fazer isso! Ah, você tem que fazer isso! Você tem que fazer isso! Você tem que fazer isso em Make-Infécil e você tem a te ver? Sim! Vamos lá, o que você deve fazer uma dasa. Você deve fazer isso em Mis Oficial? Não deve ser uma dasas? Você pode fazer uma dasas? É, 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 é! O que você quer fazer isso escolha? É, eu não tenho te ver isso em que não vai ser mesmo. Desarpeitado! Você me diz assim que se torne o programa. Você quer fazer o câmba? Você quer que você fique longe de sua casa. Você quer que você fique longe de sua casa. Sim. Então, eu vou te dar. Vou te dar um pouco pra você. Você tem? Não sei. Não sei. Por que você vai aqui? Não sei. Não sei. Quando ele é passei, então ele veio aqui. Você nunca soube da vontade. Quem no Hande fica alegre dele? Ele éffeuou um filho? Eu não soubi. Ele é ai um homem que já está aqui. Ele sempre está aqui. Você quer que você tenha um filho? Ele é uma mulher. Boa, meu nome é! É que você quer que você tenha um filho aqui em casa. Ele é muito bom. E ele é só com quem você? Ele é mesmo que ela toma para a vida. Seu sangue, ela viu o dinheiro. Ela fazia sua dança. Ela fazia a natação do seu dinheiro e não conseguiu. Bem, sem pensar que não é esse. Bem, mesmo. Você não chce perder. Sem esperança. Bem, eu sei que tem algo mais pesado. Bem, eu sei que você serve para a minha chega. Bem, bem. Bem, você consegue também fazer isso por isso aqui. Gente, você tem uma olharia. Ele é muito importante. Juntos que não motivos ao nosso país, isso existe. Com tem. Você tem um pai para a minha entrada? As um irmãs do Espírito Santo, Você resolve os filhos de seu entanto, Você vai gênero um homem com aquele que seu filho. Que ele disse para ele o filho e a cura-lo. Se você tem a cruzado por seu filho Que isso vamos. Que ela vai fazer. Você pode fazer algum tipo de filho de sombra. Não pode fazer tudo isso. Mas eu tenho que fazer uma colina de colina. Só que as coisas bem, As pessoas estão mulheres que elas sejam Hoje devem acompanharem duas coisas. Se não é você vir a outra coisa Se você faz isso, você vai me fazer o que você tem. Agora vamos nessa. Mas quem nos�ou vai passar? Até vamos lá. Você vai estar aqui assustado? Você vai Mann? Mas a gente que não paga a própria vida. Que isso é Black. Agora você vai ficar aqui. Também você virou. Aí você vai dar uma boa vida? Tudo bem? Não, sabe eu. Vocês estão lá? Como você disse? Ele sabe que não sozinho o filho. Tudo bem, se hingirem seu filho para ver o bojo. Por favor, a gente vai para ver o que eu já estou falando. Eu acho que não tem cuidado. Vou fazer o bojo mesmo. Que tipo? Eu sou vai. Não, 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 não. Ah, ah... solutions no meda em nos olhos, no adornar no meda em que eu soubida, em motivação nas pelas no doğrões no cova, ah, ah... não é. Não é. Ah, ah... Você tem aqui que tem um mau comece ou não é? Não é. Ah, ah, ah... isso é pra lá. Eu te dou a Syrian! Você vai saber? Ah! o chão o chão o chão o chão o chão o chão não quer mais o filho que é o cavalo um te fico o agudo Eu não estou a falar de Angéria, agora eu vou falar que está aqui. Você está aqui, e você vai, você vai. Você vai, você vai. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. E aí. 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 Eu vou falar com eles. Olha a cabeça dele. Olha a cabeça dele. Ei, esse é o velho! Ei! 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 Iovo que no pessoal do trabalho olha. 士 Razorghâts com a minuto e Zamora. amora minutjobir. Não tem poucos dias para chegar no работу. Ah o que sai? Isto aqui é ainda. Ah! Não é o pessoal que eu quero interesse? Certo e está a especialista? Ok, na minha компьютalとか querido. Ngrassamos, olha. O que é você foi? Estamos arranjamos nós. Não carefules de olhar. O meu nome é você. Meu nome é esse aqui. Você pode te dar uma vez mais que você vai lá. Você vai lá? Você vai lá e o meu nome. Você vai lá e me torna a foto. Eu vou lá. Você vai lá para você. Você disse que eu não vou lá. Você vai lá para você. 3 meses de plus. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso, é isso. É isso. É isso. É isso! É isso. É isso. É isso. Vamos lá. Ah ok. Você pode me encontrar Você gostei o chefe do mesmo? Você sabe? Você sabe o que? Você sabe o que isso? Ele respondeu aos chumetas À sua casa, para frente a sua casa Ele vai dar uma chumeta Pésar o que? Ele disse a si ele a barriguado Não! Ele se sabe como se lhe! Ó! Ele me chêbeu! O que é ele é 5 xD Quem é eu? Ele me chêbeu! Ele se sabe como se lhe! Ei! Ele me chêbeu! Sou mais GitHub. É uma cheva. 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 Ela se vê nossa. Tr forgiveness. Hoje em dia muito paz em dia. Pode comer para a gente. Ele vai para não ser o quê? Ele não me lembra para não ser o quê? Ele não vai te lembrar para não ser o quê? Ele não está aqui para não ser o quê? Ele não deve ser o ruim no arame. Por favor, eu tenho meu saldo, eu tenho meu saldo Para sbra-se, eu tenho que ser eu fiz Patinos, se eu não tiver, eu tenho que ser o governo Então nosso papé, você não vai ter que ser Ah, eu não vou falar hoje Então mesmo o que a gente quer ser Se a gente quer sair, uma conversa É só a gente que vem, até mesmo o Nilson É só o meu amor, não quer que a gente tenha Então, agora, uma espécie de uma espécie de palco. E aí, o diabo que... Eu me perdi, mas... Eu já sei que algo destinado a ser com uma espécie de pão que eu sou algo de drogas. Eu assim que estou fazendo... Não tem nada. Não tem nada. Eu estou falando a fã de uma espécie de palco. Eu estou dizendo que você vai atender uma espécie de palco. E aí, o meu mesmo, eu estou fazendo a pétrima. Assim, eu estou fazendo a pétrima, um verdade. Tem nada, depois eu estou com o... Isso aqui está. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, é meu nome. Eu sou eu que a minha mãe pensa em mim. Meu amor é me envolveu. Se você não quer dizer como ela, você não quer dizer. Eu não quero dizer isso. Você é também. Se você não quer dizer que você morreu a minha mãe? Você quer dizer que você quer dizer que você morreu. Quando você morreu no prêm de rádio, você quer dizer que você morreu. Você quer dizer que você morreu. Muito bem. Não, 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 não. Como sua ideia? Fala, Fala. Será que você tem uma pessoa nela? Você vai falar sobre isso? Você vai dizer que alguém estava a me 23h00, mas não era muito a morrer. Você vai levar por aqui? Gente, seus filhos ficaram bem atrás. Ainda que fique mais uma vez que você lhe faz com você. Ela vai para você. Você é do que você é o meu amor. Eu tenho que fazer isso. Ele vai levar para os crianças. Ele vai levar para o meu filho. Ainda bem. Tudo bem. Você quer saber conosco você? Eu não vou falar que a gente não vai falar. Diz um rank de uma pessoa. Vai lá, é mais não se torna. Se eu forneça, não sei se vê aí. Eu não sei se que você OK, porque você não vai falar. Você vai falar isso aí. Você vai falar assim. Eu não sei quem fala. Você vai falar assim, eu não vou falar. E se você pode falar? Sia a pessoa! É isso aí! Eu não vou falar assim. Não vou falar assim. Entendi. Bate! Bate! Há quem dá? Quero que é? Com o 5m. Calma, mano se vê em o meu.. Tem quem dá, ela vai até seguir. Vamos ao longo. Vamos ao longo. Tu tens a noomy. Tome, vai lá tudo. Você é divertido? O tom, a mim. Que é a nationalização? Não tem problema. Quando você já fez uma mágo, eu pedi a afilhado. O tom, vou dizer que o dia do seu hotel. O que não? Quem é tudo sobrou? O tom, ele derrubou! Ah! Aí! Tá. Ah! O dia! e ass tempestação Vem lá, que vixe-se Fiquem, fiquem 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 Os Eu E E Eu Eu Quemdrá então Openha Ei não vou falar com ela Obrigado Você não sabe Não estou com os conventional Estar dotado Eu quero dizer Eu quero ver E tudo?! Não estou com cara Não estou com Mandela suspicious daquele dia Eu tenho a food de classe Usando uma gente Vai под Qual application Tô dee Acontece Do que você interactive? É quem supportive Não tem nada. Ei, Ei! Ei, Ei! Ei! Ei, 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 Ei! Tentei nos. Eles estão aqui, eles estão aqui, eles estão aqui. Ei, Ei, Ei! 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 Ei, ei, ei. Ei, Ei,ow galaxy! Ei, Ei! Eu sou eu seu. Ei! Eu vivo mais pra todos Nesas mãos são assim. Por que você não precisa fazer isso? Vamos, vamos passar na methods de confusos. Mas eu vou ver todos. Quem é? Mas eu vou te ver sobre isso. Você não vai nada mais não vai? Vê que eu vou te ver com a coragem de tombeira. Quem sabe quem sabe que é que você vai estar nessa? Quem sabe que é que é que é que você faz? Hein? Quem sabe não. Tô bem, porque temos mais que é que tem as respostas. Seu que não é que você quer que você esteja na colher do outro lado? Vou lá. Eu vou estar aqui comigo, eu devo avançar na minha vida. Aqui? Aqui? Aqui na minha casa? Eles são aqueles criminosos? Eles são os mortos de vocês! Eles ficaram eles mesmo? Fim, você tá de corazón like eu, né? Você pode ser aqui já e o senhor sabe isso mesmo? Nós temos que fazer aqui mesmo! Isso é o que você tem! E aí e aí E aí É mas Ele Tá E aí E aí E aí E aqui E aí E aí Não estou a chamar de porção. Quando não estou a chamar de porca de porcê. Vamos lá como um desmolvo. Balea-se é que vai dar para pagar os livros. E não está, não está. Balea-se, não está tuando. Cabe o que vai dar para correr, senão? Vamos lá, não está tudo bem, não está. Na polícea. Olha. Ok. Ele vai dar para as amigas que você já está aqui. Nós temos queión-se rebelação. Vamos pôr! Eu quero te ensinar. São 40 mil reais. São 50 mil reais? São só 100 mil reais. 100? Mas você diz que são 100 mil reais? 100 mil reais. 100 mil reais? O que você acha? Eu acho que 100 mil reais. 100 mil reais. 100 mil reais. Nós. Eles são feijos! O que você está falando? Você está falando de uma mulher aqui? Eu não quero dizer que você está falando. Não tem outra mulher! Você não está falando? Você está falando com ela, você está falando de outra mulher! Olha, o xefech, eu te amo? Ăn sua mulher é muito bom? Eu não tenho que falar, não? Ela diz que ela vai me dar para mim... Ela passa por ela. Temos que ela fica a sonho! Você diz que ela não está comido. Você contou a condições de ser denários. Ela está bem fechando você. Ela está настоящando... Como você pode por seus erros, que você nos leva e não dividiu. Eu não estou com você. Me perguntei em um dos. Agora eu estou com você. Ei, eu sou cá. Ei, você não me perguntei em um dos. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Quem é? Você não está com isso. Você não está com você. Você não está com isso. Você precisa de R$2000. Estou com você por sua conta. Ele está com você. Eu não vou falar. Como eu fiz um diabólogo? Tava desistos de água? Então, a gente teve uma coisa que fosse a lei. Vai dizer a gente, nos amigos, eles tiveram que ficar assim. Conhece que oי? Assim, eles tiveram que ficar assim. É verdade. A gente consegue falar algo com isso? Aqui. A gente vai fazer o que está aqui. A gente pode falar sobre o quê? Eu quero falar sobre o quê? Eu quero falar sobre isso. Isso, ele. Eu quero fazer um psychoklinho. Ele vai ligar com a cabeça. Ok. Ela vai te fazer alguma coisa. Essa é a gente. Ela vai te dar, ela vai te dar. O que você não faz? Olha. 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 porque Isso aqui está tudo. Não importa, não importa, não importa. Não importa, não importa. Já foi um pouco o que você diz? O que você faz? O que você faz? Eu falo, professor. Você sabe que a gente vai ver o que ela tem dentro de mim? Você não tem que ver. Quem sabe que ela tem que ver com ela? Por que? O que você faz? O que você faz? O que você faz? Qual é? Qual é o que você faz? O que você faz? O que você faz? Mas isso não há um furo. Como você quer? Não. Não, não, não. Não, não. Eu sei que não foi certo. Como você quer? Não, não. Como você quer? Seu que quer é ser. Você quer ver. O que você quer ver? E se quer ver? Não. É sei o que é que você quer ver. E acho que não vai ter. Não vai ter. Não, não vai ter. Como você quer ver? O que você quer ver? Você quer ver? Eu ver. Aí você quer ver. Você tem aquele interessante. Então o que faz kê? Obrigado! Assim, meu filho Onde, quer dizer que é sua vez? Ou você se fala? É sim! Meu filho, meu filho, a que você não fez essa casar com uma mão de uma bíblia Na minha mãe, quando ela fizer uma casinha Da minha mãe, ela não fez essa casinha Ela era cotando Ela era uma pessoa de uma morna Mas Luz daquela vendida está aqui Isso era uma dita Então eu queria dizer que você não fez essa casinha Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem é o que está aqui? Ele é o que está aqui. O que? Vamos lá. Vamos lá. A medida que você quer fazer uma segunda parte, o que você quer dizer, sua função? Aaah! Você já quer dizer isso? É isso. Você quer dizer alguém que você quer dizer... Esse pai é um homem que faz isso aqui? Você quer dizer essa coisa. Você quer dizer isso? Ah, mas você quer dizer isso. Há, eu tenho medo. Quem quer dizer uma pessoa comenta assim... E quando você quer dizer uma pessoa comuente assim... como eu não quero falar eu não quero falar a sua liberdade ah eh ah amã ela tem que ir a ela ela sente como é ah não, não vai não, não vai não vai você não vai não vai eu não vou poderi eu não vou Se você tiver que o pessoal do seu grupo, você vê, ela está aqui no outro anda, você a qualquer coisa, não veja o que você está aqui. Mulher como você está aqui? Você está aqui no final, mas isso que é porque você está aqui. É porque eu uso mais que aqui com Deus está aqui. A questão do que você está aqui dentro da minha vida. Não é quente porque você está aqui? Eu tenho que ver. Porque você está aqui 2 milhas deựa? Você dá um saco? Ah! Me dá esse aqui. vibワ the lei Costa folks in here... menta are they and we give to you Go 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 auto te li the water alcohol oil no todontget way elevando devido express vouác e a a von in on the under the bull Encima ví classe F nuevand vanda n ah l ah Não, 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 não. Escai, que você tem que conhecer! Ou não é? Ah, só que um time de comer doceura de Deus! Ah, não um bako foi! E a gente dizer que é isso daí! Ei ei, isso derrapa que seu jardim de Deus! Mas se torna uma coisa, ela não te ama! Não tem mais que ela não tenha que ter que olhar para para a vida! O que você quer dizer? Não tem mais nada! Se torna uma coisa de Deus! Você esteja como um dos! Ele vai nos dominar para você! E nós vamos! Não, não tem mais nada! Não tem mais nada! Nossa, tu não é bonito ele? Não tem mais nada... Não, não tem mais nada! Tem que fazer isso, o povo tem que pegar as pessoas que venham lá? Eu não tenho medo isso... Ela não vai pegar tudo isso aqui atrás... Num mundo velho? Nos dedos... Vocês estão com madeira a empresa? Quem? Não contrataste aqui! Não confie a mão. Colé, você está controlando tudo. Você está controlando tudo. Eu vou te ter que ver. Ele está superando. Eu quero falar sobre o meu pai. O meu pai é o pai é o meu pai. Não, estou com o pai. Você está com o pai? O pai é o pai. O pai é o pai? O pai é. Ele disse que ele estava no meu pai, ele disse que ele estava no meu pai. A gente diz, na sua luta, essa é uma vida de um tempo. A gente tem que lembrar o mesmo, porque a gente tem que fazer isso. A gente diz que faz mais uma nova coisa. Você faz uma coisa que faz. Como é que fala? Bale? Émadasir!!! Tia de Godba, Manu Poitie do Moshirog! Eliana quer dizer que ele vai demas. Ok! Eu direi que ele conhece sua mulher e de 4 metas, ele vai atrapalhar a esperança de ele. Então você vai achar o seu lucro. Tia de Godba, eles estão aqui. O Gá Adigo, na minha palavra é que ele vinha em mim o Gá da Gá. O Gá da Gá? Ele disse que ele ia me falar. Uma decepção. O primeiro, ela faz tudo isso, mas para a gente sentir uma coisa assim. O que você era? Eu não gosto de dizer hoje. Tá falando? Mas na minha vida, quem sabe? É aquilo que eu acho. Eu vou te falar assim. Você quer que eu acho? Olha. 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 Não sei! Isto é muito bom. Também é um insidio para comer. Também é uma comida. Como que você vê? Como que eu não sou eu? Eu coloco um pouco. Eu coloco um barriga. Eu coloco um barriga. Quando o homem é um musulmano, ele me chamou. Eu não sei que ele vai ser tão forte. Ele vai ser tão forte. Se torna o meu filho. Ei, ei ei ei. Ei, ei ei ei. Olha como o meu filho. Ei, ei ei. Ei, ei ei ei. Ah, o Mr. Guib é o que você quer. Você sabe que você está aqui, não é? Não aí você também pode? Ah, quem sabe que você está aqui, você sabe que você está aqui. O que você está aqui? Nossa, só que você está aqui. Você está aqui? Você deve se fazer, não faz parte. Você tem um an em nomeado que você está aqui. Você tem uma desmissagem que você disse. Você sabe que você só diz que o Chima fazem. A gente não vai ter uma boas. Não dá uma boa, não dá uma boa! Me dê uma boa boa. Quem está fazendo isso? Es que você vai fazer isso! Nós não conhecemos o pessoal do que uma espécie. Muito bem, é que é uma doutora, é que a gente com uma jovem de verão. Mãe, você vai fazer isso? Que é uma pessoa que você está fazendo? Eu não soube, mãe, você vai fazer isso com a gente. É isso que não é uma coisa que você vai fazer. É isso que você não sabe. Saúde, você não pode comer isso? Você está pensando o foguete? Você está pensando o foguete? Mas se torna ele, ela se torna o foguete! Você está numér�mente? Se consegue fazer isso. Aí você tem um cara. Agora você está como um cara construído. Não tem como uma outra. Você vai ter foguete e que ela se torna o foguete. Seizations são muitos! Cadê? Então leve em baixo. Váérie? Vamos lá. Você tem um cara que se faz? Nós fazemos um cara que fazemos. Então você ou não vai? Isso não é. Eu quero mais que eles não vão. Eu não vim aqui. Eu não vim lá. Não a gente não vim lá. E aí E aí E aí E aí E aí Fica! 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 Foi um prazer não sonho. Foi um prazer. Fica de coucher. Fica de coucher a dorado. O que você fica? Pas so long! Você está hardando e você não sabe. Desculpe-me. Essa é amejada. Tuas mal, mas você se sente. Você está falando de igualdade? Você está falando de igualdade? Você está fazendo igualdade. Você está fazendo igualdade? Estão deia. Ele é. Vou me ver. Não, ele é Checo. Que é? Checo! É que estou com a chenny, agora estou com a chenny. Ele é, ele vai te arremessar. Vamos! Ok! 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 Ok, ok! Ok, ok! Vamos lá! Ah! 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 Giustrante! Ficou-te! 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 Se a foto da minha lives! Se a foto dela. Se responda a sua foto de cara! Téhs! Ela é a sua foto! Meskicksal! Se que não parece que você gostou disso daqui. Se você consiga a sua foto, O que tem que se zeker da gente nem mas, não fomos. Não vocês não vão falar com muito, mas temos que irá. Estamos dizendo que eles não ficaram vestida e sul mundo! Não, dame gêta, não, não, não acontece. Não é compara bom para mim isso aí. Não mais não o que different isso de fazer. Não o queira. Não é compara bom. Não o queira ser uma batuja, você vai fazer isso aí? E meu primeiro, então eu não te refiro uma coisa aqui. Oh, minha mãe. Não é compara bom? Ela tem que ser aqui! Não vamos dizer sim! Qualquer! Ela você pode tomar um minuto! virou isso aqui, Casa de Deus! É eu, estou aqui! Minuto, vai estar aqui! Isso aqui! O que vocês estão? Oh, meu filho! Ah, meu Deus! Não me deixe mais selena! Não me deixe mais selena! Não me deixe mais selena! Saidi! 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 Adjão! 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 Eu tenho que ver, mas... eu vou para onde minha vida... E assim... eu estou falando com ele... Está tudo meio que eu fiz aqui para mim? Ele falou que eu sou um Yossi... O que é que é Yossi? A que é que ele falou que ela não tinha de dar para mim? Eu não sou ele que ele falava... Ele falou que ele falou que ele não tinha de dar para mim... Ele falou que ele falou que não tinha sonho de mim, então ele falou... E não gostou dele, porque ele falou o que era encaixar. Essa é a sua finalidade, viu? E aí Que ele se amou visitando agora? O que é meu amigo dele é aqui? O que é meu amigo? Eu sou seu amigo. Eu vamos lá, guacalhme. Assim? Olha aqui. Ele quer que ele seja feito? 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 Ei aí! Não. Você vai todo o outro mesmo? Algo que não é? Ele quer que ele tenha seu emprego, ele já dois? Ele quer que ele seja feito? N costятся amor Ei quando pere a worker Pata você pode cair você pode Se você Vamos lá. Vamos lá pro��. Na casa até aqui. Vamos ver ovas a fazer isso. Vamos lá nossa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não! Não, não! Eu tenho uma transformação com o alcalde. Que transforme! Eu tenho uma transformação com o alcalde! Que que é isso? É isso? Sim! 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 Pina! Que que é isso aí? Seu aqui vai! Seu aqui vai! Chega pra cá. Chega pra cá. Sua lá? Sua lá? Cuada... 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 O que você está a dos atafu? A dos atafu. Aham-beli quê? Bem... Sergeant... Yes, sir! Sergeant! Kasankari! O que é? Kasankari! O que é? Que é? É a da question? É a da question? É a da question? Hã? Por você que é o Kasankari? É! Kasankari! Tome! Tome mais. Tome mais aqui. Tome menos. Segura! Vamos! Vamos ao pior passo! Isso é FOIA! Vamos ao pior passo! Vamos ao pior passo. Nossa senhora십ada! Não podecopar não�す os nossos games! Eu sei, que é que o povo tem-se no seu. Você tem que dizer que você vem lá de pedaço. Seu que o povo está em 호fão dele... O povo está em porto. Aí a gente está em porto. Você ainda está em porto... A gente está em porto. Ele está em porto. E aí! O povo está na minha vida. Mas, o mesmo tempo você já está comendo a Bibi Fadi, Você está me derrubando! Não há nada de vergonha de Deus! Você está aqui, Guilherme. Ah, éraou! Éraou! É que você está aqui! É que você está aqui! o colo, a tanta gente! Você diz que a gente fez isso! você me fazemos! Espere! Espere! Por quê? Você... Você... Você conhece nos... É que você faz isso! Sim! Tenho de repór! Seu lindo um prazer. Que bom! Só a gente vai te abrir no gude e quando a gente vai te abrir. Repete a o tempo. Quando você faz o tempo. É um prazer. Eu vou te abrir! Você vai falar que não você vai? Sim! Um prazer! Eu não vou te ver. Pese a por mesmo! Então você vai! Eu já tenho muita coisa. Eu estou a ver onde eu vou! como babo bye bye 18 no balão franjate pelo dia passó a ti chegar e pato carry to man rock. He did it man show water in 10. Um ilha soda delano hoding waao rap para o coto logo colu over police station overly tropa o watch you a soda only O que é Bele comigo? Porque alguém disserou que algo é É isso que não lhe faz condicionno de이�ений. Portugal, irei bem. Isso é Bahle e gente! Pra você, vou poder fazer só falarkins. Não sei se, não sei o caso. Como que você disse isso? Batista? 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 En Bosque? Eu não sei o nome. Bartista, Bartista é dizer isso. Batista com a testo com o corpo a testo com o corpo. Que isso? Você fala com o corpo. Eda? Só se essa! Podemos detrarmos! Você quer que hiristas? E aí... Câ señora! Olha,どう уд��? Oh, é que você quer me dar o G Revel, é? É que вы чего? Ch hearses! Oh, acha filha? O gab 벌rava que hiristas está na, não serva Rail B Lib? É esse bar The bass! É esse bar El Peter Thab hisziehen! É esse bar 좀 raubile ele! néglui o que é é o kéryu eu volo o meu o que é o que é? néglui o lua ne! o lua ne! larga oh djeghede quêtoon aqui aqui é meu bisa ah ah Você é muito bom. Você é muito bom. Você não tem nada. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus... Não, 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 não. Lúvio, eu lhe disse aqui. Como é meu filho? Como é que você está? Como é que você está? Como é que você está? Como é que você está aqui? Como é que você está aqui? Você está aqui? Você está aqui no hospital. Eu vou lhe para o seu trabalho. Então, eu entendi que você está aqui no hospital. Não era. Eu estou aqui para você. Eu vou aliviar. Eu estou aqui pra qualquer coisa. Minha coisa que você tem aqui. Você quer fazer a frente. Você quer fazer a frente? Não. Quer que eu tenhaнихite. Você tem alguém que eu tenha riso. Mas eu não vou falar a frente. O que eu faço? Eu tenho certeza que sou eu condescer a casa. Também não falamos aqui. Agora eu quero dizer que o médico te behaviouram. O que o pai é como é que você não quer dizer é que ela está aqui. Quando o pai é mau, você não dá para que você tenha com certeza que você não está feliz. Se você descobera com você. Você é melhor para saber o que você é? Sim. Mesmo que eu tinha aqui hoje, antes de fazer isso. ежitar, senhor, senhor. Acho que não é �omba. Beleza quando houverати de eixo in invited, não sei que alguém atrasasse mais. Se você também atrasasse mais, não sente como você atrasasse, não aperta que sozinha ali no mundo. Seguramente os представания. Para encontrar assim. Se ver com alguém alguém, quando chegar a casa e gr liberté de sair com этой coisa estará arrumando aquela coisa. Comparando mal. Como a gente, um mundo, você vai, seu corpo, qualquer pessoa que você possa ir para a sua vida, ele vai para a sua vida e vai para a sua vida. Devemos ter espelho para você e a sua vida. O que você está fazendo aqui? Qual é a minha vida e está só, só, só. Pensa, só, só. Eee, eu quero que você seja avação. Os dias de novo, quem morou, o que você vive? Quem morou agora? Quem morou, ó, ele vai à sua vida. Quem morame aqui? Obrigada. . 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 e ela morreu, Shea uma mãe! E algo que está querendo ser, e uma ameaça. Essa é uma espécie de sangue deve ser a espécie de sangue! e ela morreu, ela morreu, ela morreu e não morreu. Ela morreu! Ela morreu, ela morreu, ser que ela morreu. Ela morreu! o modi é shia bala ba esharagi e shala on tititevi boca do show you e aí sei que a gente tem um a gente que não faça porque você continua a viro você tem que 63 minutos todas essas pessoas não são 1,5 minutos quem vai sair de casa e é não tem nem hoje para que a gente hoje 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 1,3 hoje hoje um em mineiro poder Apparently a gente pode ter certeza ungsmática não throwllers Agora pessoalmente que temos que determinar iniciações de que ele descreve Eles podem tomar number suas prop pride Mas eles podem obviver mengaraherem Ok alipra Esse bal da manhã, identidade e seus produtos Willo Tudo isso vai dar Nós mais vamos trabalhar no corpo. O que nós morrermos não é? Todos nós morremos que morrermos no corpo. Nós morrermos aqui do mundo. Talvez um pouco, com cerca de um para de nós. Que todos nós morrermos para carulhar de orar, com os carregos... Nós morrermos aqui. E aqueles que nós morrermos no corpo, por isso não fornecilamos e descer, eu aceito e deixar o corpo agora. Essa é a sua vida. Nós nãoigamos nós estarmos com nós. Nós nos preparamos lá dentro. Toe sem ser наших contemporâneros. Ficou é lindo! Gente gente! O que há muito tempo de trabalho com isso? Nós recebemos as margg coisas dos pares que não é certo Eu acredito que não foi, um homem que disse como nósmatemos. Nós nos lembramos de pensar fãs nos amigas. Eles, como se vocêlia, somos uma escaneia. Eles aceitam ont ser os pares de professores. Usamos. É isso aí. Eu vou fazer isso. É isso aí. Ah, não. Coisa lá. Não sei. Mas eu não vou fazer isso. Não sei. Eu não vou fazer isso. Seja aqui! Qual é a alguma coisa? O meu professor é para férias. Por quê? A gente não quer dizer que eu estou com uma mulheriks na festa. Por quê? Estás só com uma mulherzada. E? 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 O problema é que eu estou com essa mulher, você me torna? Eu estou com uma mulher? Eu estou com uma mulher certa! Por quê? Ah! Boa! E aí, irmão! E aí? Oh Como então? Você tem um problema? Que você vai fazer isso? E vamos agora para você fazer isso Ah Não dá uma sorpresa! Mãe, eu sou! Não dá uma sorpresa! Mãe, não dá uma sorpresa! E aí. Não dá uma sorpresa. Não dá uma sorpresa. Mãe, não dá uma sorpresa. Que sofre, dê uma dor? Dê uma 4 anos antes. Temos um pouco. Ficamos uma boa história como eu Lê Barba eia! Não dá uma sorpresa. Então quando eu era um aloço, E aí a Taiba, distribution como um maluco para as sorpresas. Você vai se descer! Sim! É, você tem que fazer isso! Você vai me falar de como? 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 É isso aí. Não é, o que é que? Eu, 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 o que a gente vai fazer isso. Não é que eu posso dizer que assim é uma polícia, assim. Isso? É isso! É isso aí! Amém! 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 Wonderful! E a poliwai, né? Adiós! 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 C'est une mémoire de puedes. Adiós! Would you like to call a friend of mine? A friend of mine, right? Adiós! 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 I'll call you my family. Adiós! 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 What do you know?! A mania dele nãoация comendo tudo aqui. Quem fazia isso aqui. Porque ela está comendo a salto. A garota do aljoba! A garota do aljoba! A garota do aljoba! A garota do aljoba! Eu vou lá ao seu pai. Não vou lá para. E a garota do aljoba. A garota do aljoba. A garota do aljoba. Sabe que ela não vai. Para quem ela fica com ela tudo. Como ela está. Não é muito bom. Não é muito bom. Criu, dê bem. Dec.. Com power do que lhe! Com a medo. Se for no lugar! Vamos pensar agora. Só vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, ah. Bem, eu vou falar. Sim. Você não vai falar com o que há, pelo menos, alguma presença. Sim, eu sou civilista. Você não vai falar que você é policialista. Eu vou falar que você é policialista. Eu agradeço. Uhum. Você não vai falar sobre isso. Sim, sim. Você não vai falar sobre isso. Eu tenho que falar sobre isso. Você não vai falar sobre isso. EJEMISI, mon filho e's hábito, son. Uma vez que corrava a Alotó Childress, eles pediam a estação. A menir de em silos, eles pediam que sejam... O que você é para? E o que você é? Não souu. O que você é? Agora eu acho que achá que você faz isso. Nós estamos a fazer isso. A gente não está fazendo isso. O que você faz isso. O que você quer dizer? A gente não está fazendo isso, ela não está fazendo isso. Temos que ficar no trabalho. Sim, sim. O que é que eu sou eu? Bikini? Eu sou o vacilomão que você usa... Você está indo a algo de curva. Você está aqui? Você está indo a algo? Sim. Você está indo a essa? Não. A gente está vindo. Você está indo a uma coisa. Evidências de uma loja aqui. Você está indo a alguém. Eu não, eu não, eu não. Eu sei que estou aqui. Você está atento? Eu estou aqui. Como é que você quer mim? Você tem o meu pai que me manda? Eu estou me amando. Eu estou aqui. Tem o filho? Não? Bir deman You come back man, time for the buck Locove! Tinha gente que Escrimei ombro Tinha gente ombro? They are all on one one! Stop it! Eles precisam de gente! They are all on two? They are all on one 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 one! They are all on the other one!! They are all on the other one, they are like me! Fais mais ainda! Fois vantos a mesma vida. Isso é 2014. Nós não somos fãs, ooka? Viu. Se ficar errado com nada. Vamos para cada Papa dizer alguma vida. E o que você quer fazer isso? Por que? Por que? Por que? Por que? Você quer que você tenha um garoto? Você quer que você tenha um garoto? Ah? Eu acho que Você quer que você tenha um serviço E você tenha um problema Por que você quer dizer? Porque uma pessoa nunca é uma pessoa Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Adore, com as pessoas irmãs Eu vou fazer isso Ele não Ele não Ele vai estar lá Eu tenho que ir para o king Ele não está na parede Ele não vai a falar Deem queТamos O sua uma mulher é um homem Segundo, vamos ao menos tardar em baixo Me dizem que não é? O que Deus te abençoe em sozinha Só o bom assim, o pastor, por que não é? O débito 0m regiões, por que não? Vamos lá ir para a ter debates Você tem problemas desses que pode ir carcom te duel É preciso Agora estou a falar com o Ministro de Educação Nós soube comTube Livrage refusing Ela respeito No mínimo Quando todos eles estão no trabalho Domest Jerusalem As pessoas que estãoивать O que eu sou eu é? Eu sou eu e você. Eu não sou eu. Tem um pouco. Mas o que você gosta de fazer com o ministro de Luiz? Até com isso? Eu não sou eu. Você tem um pouco de sozinho. A gente quer ver com vocês. Você tem um pouco de sozinho. Quem é num conjunto do mundo no Brasil? Eu acho que você não quer ver com vocês. Se você não derrota isso, porque você não derrota isso. Se você for ver com você, você não derrota isso. Você não derrota isso, você não derrota isso. Você chega aí, que é que você está chegando. você não consegue me sentir que ela está fora então ela gosta de gente e sedes ficarem nos dedos parece que uma coisa fria é só é só é só é só é só opção abre as mãos é só olha meu devagar olha 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 Não sou eu o que é mas o que é? Váquenho! Sim, você pode ver se ver a sua vida! Ele não pode ver se ver lá! É aqui. É aqui! É aqui! É aqui. 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 Ele nos acordou sobre o íメниU denunciada com a situação também. S consulting aqui no palpins da redecão pode quatro juntos. Eu tenho que fazer esse tipo dela para você. Não sei o que me perdem, mas isso depois eu colore esse tipo. A powers que sa presa me dê à Lugrussa para putting prônimos. João lhe responsável eu Tabii Flare na página. A connectinga a relação com seus sentidos assim. Olhã, 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 olhame Olhã, 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 olhame OlHA, olá, olá, olá chemicals Escond fighters Meus Eos Vó Cal straps Oh, imensif Éелю Que isso 放 Glory still É sim, é sim, é sim É sim, é sim É sim É daqui aí Dei não dói o lado, sa uti, frågor Dei rentro mattie Fui por человека Ou seja, você o meu Deus é esse What? Não, o seu melhor Como você faz Eu vejo vocês E você Ench�as Foi • Poror mettre coração Quem está Eu e poru Peu Ah! 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 Tipo comando a tangos! Tipo comando a tangos! Yeah! Mome! Mome! Não! Ei me deixe! Ibi ki bti a vunoi no panheba waa! Atoku ataye won! Moferi won! All right sir! Yes sir! Ei, dê-me! Não, não vá! Você tem um papo que você tem uma mamãe! Fiquei! Bem... Você me vê aqui! E minha mamãe, seu amor, não vai me dizer assim? Você pode me dizer que você quer dizer assim, você quer dizer que você quer dizer isso. Você quer dizer isso? Você está bem? Você está bem? Você está bem? Tivemos. Quem está aqui? Quem está aqui? Abanur, Aba. Aba, Aba. Você não vai me dizer que eu não vou falar. Eu não vou falar. O que é que nós ficamos com a saúde, que nós somos muito importantes, porque nós temos que ir para ela É que eu estou recebida alguma coisa. Ninguém vai parar ali. A gente vai fazer isso a partir da minha frente. Ais vocês? Como vocês estão? Os professores estão com meus amigos novos indigno. Onde eles vão, eu sempre tenho outros indigno. Agora estou aqui agora. Os professores estão indo. Quando você deixa eu me dizer, eu falo que você já sabe que eu sei que você está aqui. Quando você fala que você está aqui ou não vai morrer em um armazenamento, você deve você deixar um armazenamento, você deve fazer um armazenamento, vou falar que você está aqui, a gente sabe... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL